Música 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 Foi um gol de Ano, um verdadeiro bom de placa E a galera chavecina se encantava Foi um bom dia, um verdadeiro bom de placa E a manilha chavecina se encantava Rio Maravilha, nós cantamos de você Rio Maravilha, faz mais um prazer Rio Maravilha, nós cantamos de você Rio Maravilha, faz mais um prazer 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 Rio Maravilha Que beleza, obrigado gente Até a próxima se Deus quiser Valeu Obrigado.